Ruzi TV, a rede de TV que mais desce no Brasil. Mas não deu certo lá para bandidagem, porque a polícia está em cima. Ainda tem uns foragidos aí, mas a polícia está na caça. A polícia está procurando, a polícia é uma verdadeira caçada humana. Mário César Filho começa a contar a história, e ele gravou ontem, começa a contar a história logo após a fuga. O Mário César Filho tem a matéria onde sete detentos conseguiram escapar desse complexo penitenciário. Vamos ver, roda a matéria aí. A fuga aconteceu por volta das 14 horas de ontem. Ao todo, sete detentos conseguiram fugir do presídio provisório Raimundo Nonato Fernandes, na zona norte de Natal. Os presos fizeram um furo na laje da cela 1 e conseguiram ter acesso ao teto. A gente percebeu em virtude dos disparos feitos pelo PM que fica no monitoramento que a gente tem interno. Todas as vezes que eles percebem algo diferente, eles fazem o disparo e a gente cerca para impedir fugas. Ele viu o pessoal já correndo em cima do telhado. Fez os disparos, a gente correu e impediu que saísse os demais presos. Mas sete, infelizmente, não deu para segurar. Esses foram os materiais utilizados pelos detentos. Esse aqui serviu para cavar o buraco da parte de cima do teto da cela, onde eles conseguiram subir. E essa aqui é a famosa Tereza, que eles utilizaram para descer o muro, ganhando assim a liberdade. Caso os agentes não tivessem agido rápido, a fuga poderia ser bem pior, pois no momento em média 50 penados estavam tomando banho de sol e todos tinham acesso à cela. Como aqui nós não temos guarita, aqui nós temos um monitoramento, que fica um policial. Então o policial militar percebeu essa movimentação dos presos, chegou a fazer os disparos para que chamasse a atenção da guarda. Nós corremos, cercamos o presídio, mas infelizmente impedimos a fuga em massa. Mas sete foi se evadir. Quatro presos já foram recapturados. Jefferson Andrade de Lira, que cumpre pena por porte ilegal de arma e furto. Fábio de Souza, que cumpre pena por furto e assalto. Luciano da Silva Barbosa, que está preso por assalto. E Márcio Alexandre dos Santos Leite, vulgo bulldog. Esse já tentou duas vezes a fuga. Os que continuam foragidos são Roberto Silva Gomes, Vitor Matheus Câmara de Azevedo e Carlos Adriano Mata de Oliveira. Quem tiver informações sobre o paradeiro desses homens, deve ligar para o 181. Hoje, 160 presos cumprem pena no presídio. A última fuga aconteceu no mês passado, quando na ocasião, seis detentos conseguiram fugir. Quatro ainda se encontram foragidos. Nós vimos aí o vice-diretor, que é a Joanilson. Esse cara é trabalhador, hein? E é quente na parada.